Como cristais eles quebram o foco de vento se dissipa de vento Como a gente é longer pra aqueles que a there O peso do escuro incomoda um azul Fecha o leit Luiz Make itacia I'll make it for you, I'll do it, boy I'll let you be, make a chance, make a chance Porra A gente vai demorar pra triar, yeah Vendo na nuca do tis, só de neblina descendo pra cês Que é necessário, Deus, que eu for the kill, yeah Bala, bala, sua vida tá na minha, bala, 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 bala Enquanto a banca na minha aquece, tu tá puto porque não me esquece O meu fã da super faz o S, para a rede tu tem que ter bala, bala, bala Isso tá errado, virgem do globo, eu me encontro com ela Sei que é errado, janto a luz de vela Com a mina do outro, mas o que que eu faço? Janela fechada, mas enquanto é meu abraço Slow ride, big kiddies, ei, essa bitch might be the fittest, nosso grupo Voando, virei Cortando vans, é, ainda vou ter um come de guerra só no pé E no fim de semana, eu tô bacana Ganhando dóu em casa, eu faço o que eu quiser Mas nós também é vagabundo Todo mundo fala, tem que errar pra prender Mas depois que o bicho pega, ninguém troca com você Se você entende, será que você vê ou ao menos você sente Algo que eu disse, você guarda na mente Algo que eu digo, bate diferente